A pessoazinha vai falar Cacho LPS E por que eu tô chamando essas pessoas é porque Ainda não foi resolvido se a cat são pessoas, mas ok É, ask cat Bom gente, eu vou explicar o que é um ask Pra quem não sabe Creio que muitos LPS tubers Ou pessoas que tem um canal no youtube já sabem o que é um ask Mas se não souber Aí vai A minha É, sei lá Ask é Tipo, vocês perguntam e eu respondo Não Vocês perguntam e eu respondo com outra pergunta Que nem o Luba fez um dia Bom dia Então pessoas É o seguinte Olha que coisa mais fofa Chico Cat Fala, eu estou bem Nossa Deusão de mãe Então Vocês podem me pegar Mandar as perguntas hoje E são 5 perguntas por pessoa Ok Na verdade Pode mandar quantas você quiser Dependendo se hoje tem muitas perguntas Eu vou É Já fazer respondendo hoje ou amanhã Mas se tiver poucas Eu vou esperar até amanhã Ok Não vai ter nada aí na descrição Não vai ter nada aí na descrição porque eu vou explicar tudo neste vídeo Sem estar na descrição Então é Ok Bom gente Eu vi isso no canal da LPSA Eu não estou querendo te copiar Ok miga Eita Eu achei legal isso É tipo um DIA que eu já fiz aqui no canal Acho que é DIA É alguma coisa assim Porque também é perguntas e respostas Mas Eu gosto de Responder as perguntas de vocês Porque sou muito criativa Então É Isso Gente Vocês podem me dar quantas perguntas quiser Tipo Quantas perguntas vocês quiserem mesmo E É Isso pessoas Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se vocês gostaram Deem seu like Inscreva-se no canal Beijos do nome para todos vocês Fiquem nos recordados Um beijão queijo E E Tchau Nossa Chicoquete Psss 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 Selfie Chico Oi gente Selfie 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 Ruim Tá Tchau 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 Chico Tchau 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 Tchau, sim.